MST invade área da Codevás. Pois é, gente. Voltamos novamente a ver o grupo do MST tocando terror, país afora. É engraçado que eles reivindicam aqui, isso é o que me chama a atenção, gente, e pra mim, pra mim, eu, Fagundes, é a maior prova de que esse movimento não passa de uma farsa. Porque o que eles reivindicam aqui é justamente o que Bolsonaro deu a eles nos quatro anos. Eles querem terra, eles querem acesso ao plantio, eles querem... Bolsonaro chegou entre 2019 e 2022, o cara deu mais de 400 mil títulos. Em quatro anos. Prestem atenção. O PT passou 14 anos no poder e nós tivemos ainda os outros ex-presidentes, como o Collor, depois o Itamar, depois o... 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 o Fernando Henrique por dois mandatos, depois o Temer, né, no... terminando o mandato da Dilma, e juntando todos esses aí que eu citei, não chegaram nem perto do que Bolsonaro fez em quatro anos. Mas o grupo MST apoiou quem? Apoiou Lula. Apoiou Lula. Hoje eles estão reivindicando o que eles poderiam estar ganhando se tivessem apoiado o governo certo. Se tivesse colocado a ideologia de lado. A questão, gente, é que essa turma, eles não querem que você, o militante, tenha o direito à terra. Porque o problema com Bolsonaro foi justamente esse. Bolsonaro não deu termo de posse. O que que é um termo de posse? O cara se torna dono? Não. Termo de posse, gente, é o direito do cara trabalhar na terra que não é dele. Título de... no caso, o título de terra é o contrário. O cara é dono. Ele não só tem o direito de trabalhar na terra, ele vira dono, ele é dele aquilo ali. Ele fica... ele não tá amarrado a governo, ele não tá amarrado a movimento, ele não tá amarrado a nada. E aí é que tá o X da questão. Por isso que a esquerda, por isso que o MST ignora isso daí. Porque Bolsonaro deu aos trabalhadores rurais o poder de serem livres do MST. O MST dá termo de posse, porque o cara fica preso a eles. E aí, mais uma invasão. E eu fico triste porque tem muitas famílias que acreditam nisso daqui. E vão passar 10, 15, 20, 30, vai vir a geração futura e eles continuam lá atrás da mesma coisa que nunca vão ter. Porque há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, mais de 40 anos atrás mais ou menos, desde a época do grupo Camposini e Lavaima Pipoca, eles brigam pela mesma coisa. E nunca receberam nada. Não vai ser agora. Com esse governo que gosta de manter as pessoas no cabrisco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção de receber todos os vídeos. Na descrição tem chave fixe, convido você a ser um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. O seu comentário aqui ganha voz. E no final da descrição tem o link para o nosso Twitter, onde todas as matérias para você é em primeiríssima mão. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, invadiu uma área da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba, Codevasf, em Juazeiro, na Bahia. A invasão da estatal ocorreu neste domingo 20, passado. Em seu site... Perdão, gente. 20 não, está errado aqui. 10, tá? 10. Em seu site, o movimento informa que os invasores protestam pela falta de cumprimento de um acordo para o assentamento de mil famílias do Estado. Seria um acordo feito em 2008, com a qual a Codevasf e o Incra teriam se comprometido a destinar 13 mil hectares de suas terras para assentamentos do MST. Trabalhar ninguém quer, né? O movimento protesta por falta de água para o plantio no acampamento Terra Nossa, no qual vivem as 300 famílias que invadiram a área da Codevasf. Segundo eles, seria a obrigação da companhia fornecer. Olha só. Água. Quer dizer, os caras invadem... Imagina você, menino. Você está em casa lá, de boa. De repente, você vai dormir. No outro dia, você acorda, tem um cabra no meio da tua cama. Entre você e a tua mulher. Já começa aí. Já está o fuliano lá. Acorda, se despreguiça. Aí vai de tua casa aqui. É o seguinte, olha. Te vira para fazer o café da manhã. A porta vai fazer o café da manhã para mim, porque... Olha, tu tem que fazer o café para mim. Aí você já acorda com os olhos bugalhados. Assim, meu Deus do céu, o que é isso? Não, imagina só, gente. Você acorda de manhã, você vai, levanta, vai... Aí quando você abre a porta do seu quarto, você olha para a sala, está o cara... A turma lá sentada, lá na sua televisão, né? E assistindo lá, a molecada toda. Dona aí da casa, vai ali fazer o café para nós. É obrigação sua, tem que alimentar nós. Mas aqui invadiu, viu? Nós invadiu, perdeu o playboy. Tem nota que o Devaston afirmou que a água destina-se aos agricultores regularmente instalados. Tem a água, mas a água é para o pessoal que está regular. E é esse o grande problema. Essa turma não quer ser regular. Ou pelo menos os líderes deles não querem que eles sejam regulares. A maior parte dos produtores atendidos pelo projeto pratica a agricultura de caráter familiar. São 255 produtores familiares e 68 produtores empresariais que atuam em 5,1 mil hectares. A hortoga de água emitida pelo órgão regulador é específica para o uso na área do projeto Célibre. Diz-se a estatal em nota Folha de São Paulo. Ou seja, tem gente trabalhando lá, tem agricultores legalizados. Mas o pessoal do MST invadiu e quer tomar até dos outros agricultores o direito deles terem água. O MST também voltou a se queixar de demora no avanço das políticas de reforma agrária do governo Lula. Olha aí. Na sexta-feira, oito, eles invadiram uma área em Minas Gerais. Mais uma. Na última quarta-feira, seis, o deputado federal Valmir Assunção, PT da Bahia, militante do MST, discursou no Congresso e ameaçou novas invasões. Essa é uma preocupação, disse o petista, no discurso. Nos assentamentos, falta água, falta estrada, não há desapropriação. O movimento também afirma que a Codevaspa impede o acesso à água de um projeto de irrigação que fica a 800 metros do acampamento, terra nossa. Tá aí a matéria. Então os caras querem invadir, tomar o que é dos outros, usufruir e ainda acha um pouco. Comentários para a gente, quem não vai dar. Moisés, filho, Moisés, obrigado. Eu vi sua mensagem ontem e hoje mesmo já corrigi antes de começar, hein? Valeu, meu amigo. Conselheira com... É, C? Perguntou ele. Não, é com S. Eu que escrevi aí errado. Mas tá corrigido já. Já já soube protagonismo de principal de primeira conselheira de Lula. É pra você ver que o negócio é tão errado que até a escrita foi errada também. Valeu, Moisés. Lu Aguiar. Às vezes é a pressa, gente. A cabeça pensa na palavra, mas o dedo não acompanha as letras. Aí vai tudo, tá praiado. Basta ele desembarcar do Planalto que esse casamento aí de amor degringola na hora. Não, eu confesso a mesma coisa. Eu penso a mesma coisa, viu, Lula? Eu penso a mesma coisa. Esse casamento só existe porque a menina consegue viajar, a novinha viaja na lua de mel, hotéis caríssimos, coisas caríssimas, amor, com dinheiro do povo. Mas no dia que disser assim, ó, Lula não é mais presidente da república, no outro dia já entra com divórcio. Janja assume protagonismo principal de primeira conselheira de Lula. Marcado. Vamos pra o próximo. Lula Aguiar finalizando. Sei não, mas com a deslumbrada sendo a conselheira do Marmota, pode ajudar o Brasil a se livrar dessa trupe mais cedo. Pois é. Janja assume protagonismo de principal de primeira conselheira de Lula. Até aí, gente. Um abraço, obrigado, fui! Um abraço, obrigado, fui!